Então vamos testar aqui as tuas capacidades de DJ. Se escolhesses uma música para mim, qual seria? Para ti, pelos teus olhos, provavelmente seria Anjos. O quê? Repara, é possível para a música dos anjos. E agora os olhos. Teus olhos em são fatais. Anjos para mim. Eu gostava disso que isto havia uma coreografia espetacular. Para a Judith? Ui, para a Judith. Já somos aqui amigos, não é? Já somos aqui uma certa amizade. Eu olho sempre para a Judith como uma mulher respeitável e respeitosa, que tem um trabalho digno e sério. Mas tenho a certeza que a Judith precisa de vez em quando descomprimir, também brincar um bocadinho, aliviar um bocadinho a tensão do trabalho. Posso-lhe só pedir que faça assim como a direita? É possível? Podem soltar a música? Não posso! Dizemos resilient para a música! Vou e quando movicos. É possível! Baila teu corpo alegre, Macarena. Certo fala alegre, a coisa boa. Baila teu corpo alegre, Macarena. Olha aí, olha aí já, olha aí já. É uma cura, metália exulta, João Valzón da Ingenitivosa. Que maravilha. Obrigada, Ingenitivosa. Isto foi espetacular. Muito obrigado. Por favor. Isto foi espetacular. Fecha já. Fechem a net, fechem a televisão. Já tens vídeo viral da semana, provavelmente. Muito obrigada, João Valzón. Tens vídeo viral da semana. Temos que ouvir qual era a música que escolheste para o Miguel. Sabes que o Miguel deu-me uma ganda coça ali há bocado, não é? Tu sabes, tu viste. Qual era a música? E o Miguel vejo-te sempre como um homem romântico, um homem calmo, mas eu tenho a certeza que tu tiveste a tua altura, e sei que foste um grande fã de metal e rock'n'roll, tiveste a tua altura de partir a louça toda. Portanto, para ti era mais isto. Era o quê? Também é de uma ganda guitarra. É para ser, não é para ser? Eu, eu, eu adoro tocar esta música. Eu sei este som. O Miguel, ele é? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não tem que ser uma guitarra. Eu tenho que ser uma guitarra. Eu tenho que ser uma guitarra. Mas sabe o que ia dizer? O que é com eles? O que é com eles? Foram os tempos em que ficaram juntos. Exatamente.